E aí pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal, beleza pessoal? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como vocês entrarem no modo reset, ok? No modo reset do tablet da Multilaser, tá? O tablet game é preto, o modelo dele é NB057, que é esse que você tá vendo na sua tela, ok pessoal? Como vocês podem ver, o tablet game, ok? E da marca Multilaser, tá? Por que que eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal? Porque o meu tablet tava dando problema, tá? Ele tava travando na tela do Android, tá? Quando aparece o bonequinho Android, ele travava e não saia mais dali, tá? E também, pessoal, eu procurei muito no YouTube pra ver se tinha vídeo como entrar no modo hard reset desse tablet E não tinha, né? Eu encontrei um vídeo, mas isso aqui não me ajudou em nada, tá? Então eu resolvi procurar em fóruns, em blog, e com o meu conhecimento, que eu faço o hard reset em vários celulares Consegui apertar vários botões aqui, até que eu descobri aonde que eram os botões, ok? Então vamos lá, pessoal, é muito simples Então pra que que você usa o hard reset? Muita gente deve estar perguntando É, pessoal, o hard reset é usado muito quando você coloca uma senha É, em qualquer smartphone, tablet, ou qualquer outra coisa aí, você não lembra, tá? Aí fica pedindo lá o seu e-mail, lá da conta Ou seja, fica pedindo a senha e você não lembra Aí você acha que perdeu o tablet, estragou e fica com medo, tá? Mas não precisa, tá? Aí que vem o modo hard reset pra você recuperar ele como verde fábrica Só lembrando, pessoal, muita gente deve estar pensando Ah, Jeff, se isso vai acabar com tudo que eu tenho dentro do meu tablet, vai Se você tem música lá dentro, se você tem fotos, se você tem, sei lá, seu WhatsApp As mensagens do WhatsApp, vai tudo pro pau, ok? Vai acabar tudo, ele vai voltar como verde fábrica O que, pessoal? Então vamos lá É muito simples, tá? Pra você entrar no modo hard reset desse tablet Só lembrando, o modelo dele é NB057, ok? Então vamos lá, pessoal Primeira coisa, o que você tem que fazer? Você vai ter que apertar esse botão e esse, tá? Ó, esse botãozinho aqui, ó Que tem um monte de escadinha, tipo de configurações E o Poe Você vai apertar os dois juntos, tá? E quando aparecer o bonequinho do Android Você solta o Poe e aperta esse da casinha Que é o do menu Que é o do menu Você vai segurar, ok? Repetindo Pra você ligar o tablet Você vai apertar o botão Poe E esse botão aqui, ó Dessa escadinha aqui Tipo de configurações, ok? Esses dois, tá? E quando aparecer o bonequinho do Android Você vai soltar o Poe Só o Poe E vai segurar esse aqui, ok? Então vamos lá Colocar em prática a nossa videoaula, ok, pessoal? Então vamos lá É, você vai apertar os dois juntos, ó Apertou os dois juntos, ok? Quando aparecer o bonequinho do Android Você solta Apareceu, você solta e aperta aqui, tá? Segura esses dois, ó Você tá vendo, ó Esses dois, tá? Então, ficou preto Igual ficou lá E a luz aqui acesa Você já solta, ok, pessoal? Ele já vai entrar no modo Hard Reset Ou seja, na tela de configurações, ok? Então quando aparecer isso aí pra você Como que você mexe aqui? Nessa tela, pessoal Só vai funcionar dois botões Esse analógico aqui E o botão aqui Poe Aqui em cima pra configurar Aí é o botão de confirmação Então você vai descendo aqui, tá? Você vai indo pra cima Até essa opção aqui, ó A opção 4 Que tá escrito Generate Data User Partição Image, tá? Aqui é outra coisa pra gente Dar o Hard Reset nessa opção aqui, ó A opção 3, tá? Only Format Data Anti-Cache Area, tá? Você só vai clicar aqui, tá? Ele não vai pedir mais nada Você só clica aqui E ele vai tá fazendo o Hard Reset pra gente, ok? Você clica aqui Ok? E ele vai tá formatando o seu tablet, ok? Você espera essa parte Maravilha Ok? Tá formatando o nosso tablet Então, beleza, pessoal Já formatou o nosso tablet Por que o meu foi rápido? Muita gente deve tá perguntando Ah, já, seu foi rápido demais É porque o meu já tinha formatado Já tinha feito esse método Pra ver se funcionava mesmo, ok? Então, ok Quando aparece esse pra você Ele tá pedindo pra você Apertar o botão aqui em cima O Poe Pra ele desligar Então você desliga, tá? Então aqui, basicamente Ele não vai ligar de novo, ok? Você tem que apertar o botão aqui em cima Então, o que que a gente faz? A gente aperta, né? A gente aperta pra ligar o tablet Pra ver se ele formatou mesmo, ok? Então ele vai aparecer agora O bonequinho do Android Vai tá ligando normalmente, ok? E vai tá como veio de fábrica, ok? Sem nada dentro Pra gente... Fábrica, ou seja O hard reset funcionou perfeitamente Então a gente clica em ok Beleza? Se você clicar pra ir aqui no menu Se você dar uma volta pra cá Ele vai falar outra coisa também, ok? Então beleza Então se você É... Clicar aí nas configurações Pra ir nas configurações do tablet aqui Tipo aqui, ó Definições, beleza? Você vem aqui em armazenamento Você vai ver que O armazenamento aí tá livre Ou seja, como veio de fábrica, ok? E é isso galera O tablet tá funcionando beleza É... Sem nada dentro O hard reset foi aplicado perfeitamente Ou seja É igual eu falei Muita gente usa esse método Pra... Quando o tablet tá com senha Não lembra mais Ou seja Quando dá um erro Tá Trava na tela do Android Ou da Multilaser O pessoal usa esse método Pra ver se funciona, tá? Uma dica pessoal Aproveitando o vídeo Eu quero deixar uma dica pra vocês Não faça boot É root Nesse tablet, tá? Se você fazer root Nesse tablet aqui Que vocês estão vendo O NB057 Da Multilaser O tablet game Ele vai Ficar travando Na tela do Android Ou seja Quando aparecer o bonequinho do Android Ele vai travar Eu falo isso de experiência própria O meu tava travando Só voltou a funcionar Quando É... Eu removi o root, tá? Removi o root Ele voltou perfeitamente, tá? Então uma dica Não faça É root Nesse tablet, ok? Se você usar ele aí de boa É... Você pode usar ele a vida toda Sem fazer root, ok? Você não precisa fazer root Porque aqui já tem os comandos de jogar Você abaixa vários jogos E aí